Nossa, saiu o gritão, né? Tem alguém exausto aqui? Ah, então tá bom! E aí embaixo é só uma pressão mesmo, entendeu? Viu a pegada? Isso, isso. Isso aí. Faz essa conexão como se fosse o joelho fazendo a primária. Descansa aqui? Não, vai direto. Bora. Vai descansar só um pouquinho? Não, tá. Só não descansar, né? Isso. Isso. Imagina isso. Perfeito. Guilherme quer fazer a introdução do vídeo depois? É vontade de olhar. Toda sua ajuda. Um beijinho já grudando. Uh! O glutezinho já tá ativado. O que que vamos fazer hoje? Da nossa série, a Aline treina com as atletas mais incríveis, classificadas por Olimpia. Olha como eu tô ofegante, gente. Treinão de hoje, de glúteos, com Rayane Fogal e ninguém mais do que o marido dela, o treinador Luiz. Que... A fama dele... A fama dele é que ele é carrasco. Vamos sentir. Eu vou sentir na pele. Mas dá pra você ver o reflexo disso no shape da Rayane, né? Então a gente tem que se inspirar. Quero ver a mulherada em peso, assistindo esse vídeo, anotando todas as dicas e colocando em prática o conteúdo de hoje, que vai ser top. Cara, tá rolando aqui um trabalho de pré-ativação de glúteos que eu vou mostrar um pouquinho das técnicas aí pra Aline hoje e como a gente consegue fazer um bom trabalho de glúteos ali. Então, pra isso a gente tem que preparar, né? Estamos fazendo um trabalho de pré-ativação aqui com a passada lateral. Vou passar na frente. E a Aline fica fácil de trabalhar porque ela tem uma consciência corporal muito boa. A gente direciona e ela já vai pegando ali e botando em prática. Então, vamos pra cima. Vamos meter marcha. Just зап aspirations. Existe! E aí Tadiran Seuls des jubeis E aí Fica Tadiran E aí Tadiran Outra perna e deixa aquele calcanhar bem cravado lá no chão, pra gente elevar o bicho direito agora. Perfeito. Isso. Vamos deixar a conexão só com ele mesmo. Entra no lado todo o resto. Isso. Espreme bem e ganha o pretende. Ótimo. Espreme bem. Dá uma misturada aí. Fala que é um exercício besta. Sem carga. Aqui você tem que morrer na passadinha lateral pra banjo. Uma elevação sem carga. Como eles começam, entendeu? Ah, esqueci de ligar. Vem com as calorias. Ah, é verdade. Eu sempre esqueço. Fazer os levadimentos de treino. Eu apanho dia sim, dia não no treino de perna. Mas eu tenho certeza que a Aline vai dar conta hoje. Você treina inferior no dia sim, dia não? Praticamente. No dia sim, dia não. A gente tá fazendo um trabalho agora pro Olímpia, que a gente tá querendo trazer mais condicionamento no posterior e glúteo. Então, a intensidade nos treinos tá aumentando bastante. A gente tá treinando mais pesado, mais intenso. E com mais volume também. É. Vamos trazer um conjunto renovado pro Olímpia aí. Deixa lá no calcanhar. Isso. O tempo todo. Segura isso com ele. E joga bem lá em cima. Ótimo. E ativação feita. É a coisa mais bonita ver as duas cansadas, assim, com o trabalho de pré-ativação. Coisa feia. Então, assim, vamos começar a brincadeira aqui agora, né? Vamos fazer uma elevação pélvica? Vamos... Vamos se divertir aqui, né? Esquece. Vamos fazer uma elevação. Vamos tentar a aline. Vamos. É igual o cinto de avião. É, aperte os cintas. Aperte os cintas que vamos decolar. O que fica dando uns close no meu rosto, quando eu tô treinando, eu dou umas brisadas, fica tipo... E ele pega tudo esse momento. Dá pra fazer memes, sabe? Dá pra fazer figurinha. Isso é um meme ambulante, cara. A gente é gêmea de top hoje. É. Um pouquinho de movimento, tá? 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 Um pouquinho de movimento. Não soltei nenhum... Nem enchi o pneuzinho. Vai começar a encher o pneuzinho daqui a pouco. A gente tá fazendo uma progressiva aqui. começamos com 15 movimentos, dobramos a carga agora, vamos fazer 12 movimentos ainda com margem de repetições reservas, estou preparando elas pra gente fazer a série de trabalho depois, 4 séries entre 8 a 10 movimentos na seguinte forma, não tem outra opção, a minha vida depende dessas 10 repetições aí elas vão sair, entendeu? Então você não tem outra opção, é marcha, então vai, bora, vai, bora, vamos, no alto, 1 e não tem outra opção, entendeu? 2, bora, vamos, 3, bora, 4, bora, 5, vamos, vamos buscar, 6, vamos, 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 3, vamos, 2, outra última décima, vamos, 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 nossa, saiu o gritão, né? bate aí, pesadinha, boa, raiva, é pessoal, essa é a linha tiqueira de verdade que vocês não tinham visto ainda no canal I'm back bora, lipa a van aqui te gravando não, pensa que eu sou de imenio aí, ó, de imenio bora, 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 bora faz careta, grita, faz o que você quiser mas não deixa de fazer as 10 repetições que você tá me devendo vamos lá, bora é má bora ali 1, vamos 2, vamos 3, bora 4, 5 5, vamos 6, 7 7, agora vai 8, bora outra isso vamos fazer, vamos aumentar um pouquinho mais o peso aqui ó, fizemos a progressão fizemos duas séries de trabalho daí eu reduzo a carga agora e vamos fazer uma back que eu gosto de fazer com head pause vou fazer 3 séries de 10 com 10 segundos de descanso entre elas bora é, elevação pélvica as meninas não só meninas, né? os meninos também, mas principalmente as meninas que querem ter um glúteo de respeito a elevação pélvica ela é crucial eu tô conseguindo ficar sentada assim, ó a elevação pélvica ela faz parte, gente se não tem elevação pélvica no seu treino de glúteo tá errado é verdade, ó elevação pélvica foi um dos exercícios que mudaram completamente o meu glúteo e elevação pélvica pesada não é fisioterapia não, tá gente? é elevação pélvica fazendo força real mudou meu glúteo 10 10, 3, 4 4 bora 5 3 reps uma fácil fácil ó o limpia ó o limpia bora bora outra ah 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 imagina você naquele palco com o cara das meninas top brilhando imagina o palco daquele lugar é velho não tem outra opção são 10 reps bora vamo bora 10 semanas bora bora duas vamo bora bora vamo rai 6 fácil hein 7 bora bora outra ah shhh é isso ai 126 bora bora jogando nos 2200 vamo rai um mancinha de leve um um gruvinhado no estômago rrrm rrm Tá achando que é fácil, que é uma gota? É muita marcha! Quero ver minha goteirinha virar gota! Meu pingadinho! Vamos, 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 bora! Não para! Seis ali, bora! Bora, briga! Outra, outra, mais! Dez, nove, oito, sete, oito, bora! Isso! Sete, bora! Outra, vamos! Outra, outra! Subiu! Arrancar alguns gritinhos, né? Abruviada! Sem palavras! Sem palavras! Sem palavras! Sem palavras! Sem palavras! Sem palavras! Ah, você não quer calar? Que eu agora fui filmando, né? Você agora fui filmando? Quer dizer... Pera aí. Deu tilt aqui, viu? Ajuda a gente aqui. Ela colou as placas ali. No words. No words. Um búlgaro, um exercício do capeta. Não é nada, não é nada, não é nada. Suar. Qual exercício que você não gosta? Búlgaro. Então vamos fazer aqui umas 10 séries de búlgaro. Só por isso ele vai... Ele vai fazer umas 10 séries de búlgaro. Tô sendo sincero. E agora? E agora? Calma. Uh! Sete. Um. 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 Um, dois, três, quatro. Ah! 1,4,5,5,6,6,6,6,6,7,7,7. Quem está exausto? Quem tá exausto? Quem tá exausto? Eu tô exalando Plenitude. Olha aqui. Tem alguém exausto aqui? Ah, então tá bom. Agora vamos fazer um terra aqui. Mesma coisa, vamos fazer uma série aí pra preparar e depois já vamos fazer um aumento de carga aí pra gente fazer séries de trabalho, séries válidas mesmo. Essa ainda não é válida não. Essa é só uma preparação. Bora ali. Vamos começar a brincadeira. Esse cinto aí. Ah, esse cinto aqui ó. Chique, tá? Vou usar esse cinto pra dar sorte. E além de eu treinar com as com as olímpias, eu uso o cinto, lógico, né? Você usa o cinto das olímpias, né? Achei, não? Vou entregar, vou entregar. É tipo a entrega da coroa, né? Olha só. Esse cinto vai me dar forças agora. Prender a Cleide. Achei. 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 Vale lembrar que esse treino não tá sem encenação, tá? Olha a cara que encenação, olha a cara que encenação, olha a cara que encenação Bora? Tá bom Tô super plena, não sei essa calúnia de falar que tô acabada Só a franjinha dela, gente, que a franjinha tava escovada, agora... Vocês veem a diferença, né? Atleta com a ficada polipe e eu, que tô aqui ralando Ralando, mas não, representei, não, vem, não, vem Pode encher uma sardinha aí Não, vou dar uma moral pra ela aqui, que ela tirou onda Ela depois de um dia cansado, fora do horário que ela tem o costume de treinar São nove e meia da noite e ela não arrebou não Com duas refeições, com duas refeições, não é migué É você saber a realidade, ainda mais a gente já treina Não, deu perrengue, deu perrengue, hoje que eu sou prova Deu perrengue, não deu? Deu perrengue, deu perrengue Minhas marmitas, gente, eu pedi pra fazer as marmitas, não deu tempo de entregar Ainda eu fiquei esperando, atrasou, enfim Era pra eu ter feito quatro refeições, eu fiz duas Mas eu não arreguei Ela não usou isso como desculpa pra não treinar comigo, tá? E ó, foi treinão Foi treinão Deu uma passadinha de mal? Dei Isso eu não nego, mas... Deu uma gofadinha? Deu, mas tudo bem Continuou, continuou Foi lá, gofou e voltou Mas é isso aí, gente O meu papel aqui era esse, era fazer o treino da Rayane Deu pra perceber, o treino dela é um treino volumoso, né? Vários exercícios, a gente tá num lugar aqui que não é muito bom Não tem muitas máquinas A gente trabalhou mais nos livres, né? Mas só na elevação pélvica A gente fez contraséries Como ali? Uns 30 minutos, 35 minutos Só na elevação pélvica, né? E assim, os meus treinos são assim, gente É uma hora e meia de treino Quase duas horas de treino Pra... é o glúteo de milhões, hein, né? E pra galera que quer saber um pouquinho mais aí da Rayane Calma, que a gente vai ter um vídeo volar na casa dela Vou mostrar toda a rotina e saber como é que tá essa trajetória em Polímpia Olha só, gente, que incrível mostrar um pouquinho da minha história pra vocês Ai, eu tô curioso de falar isso Que também é uma história bonita Assim como a história da Aline Minha história também é... é ó... suada Eu quero ver a galera repodru... rep... Eu fico nervosa ou cansada Eu troco as letras Repodruzindo, eu falei, tá? Quero ver a galera reproduzindo o treino E meninas, vou falar mais uma vez Quanto mais vocês fortalecerem o nosso conteúdo feminino Mais eu tenho espaço pra trazer conteúdo pra vocês Então seja igual os meninos O que os meninos fazem? Compartilha, curte, manda esse vídeo pra galera, na verdade Comenta, manda um vídeo pra galera aí E treino que todas as mulheres gostam de ver Que é treino de glúteo, né? Que mulher que não quer ver o treino da gota de milhões Exato, então valoriza, manda pras meninas Manda pras amigas Você sabe exatamente como é agradável Você bota o fundo da pessoa que vem treinar É... Quando eu vim casa... Quando eu vim treinar aqui, ele botou o fundo do fundo Por favor Vem treinando... Valeu Obrigado aí É... Valeu Obrigado aí Eu vou dar uns contos que você é da equipe Ele quer aparecer no vídeo Fala que você quer aparecer no vídeo Não Ó... Segundo a gente tava gravando O Hood Boy Com aquele som timbre dele Atrapalhou o vídeo Aí você quis fazer igual hoje Não, tá tudo bem Tá, dá uns contos Tchau Tudo bem, tudo bem A gente tá desculpado É... Tá desculpado Como eu estava falando Valorizem o nosso conteúdo Enquanto mais vocês valorizarem Mas a gente tem espaço pra trazer conteúdo feminino Né, mulherada? Quem aí não quer ter o glúteo e a gota de milhões? Verdade? Gente, vamos valorizar o trabalho da Aline também, né? Que veio aí pro time Pra somar Pra produzir conteúdo pra vocês Então, ó... Fortalece aí o canal Deixa o seu like Curte, comenta, compartilha E, ó... É, se gostou, curte Se não gostou, não curte Faz o que você quiser Mas, ó... Se quiser enviar esse vídeo Reproduzir ele Mostra a minha palavra Depois deixa os comentários lá Porque... É o glúteo bota que tá... Comentem aí, ó... Comentem aí qual que é o próximo treino Que vocês querem ver da Raiane aqui Comenta... Ai, meu Deus do céu Imagina o treino de cabeça Se quiser lá... Hummm... Hummm... 3... 2...